O deputado do DEM de Mato Grosso do Sul será o ministro da saúde do novo governo. Luiz Henrique Mandetta é investigado por tráfico de influência, fraude em licitação e caixa 2. São nem réu ainda. Presidente eleito mantém ministro de Temer na controladoria geral da União. Investigador aposentado da polícia mineira é detido com meio milhão de reais numa rodovia de São Paulo. Suspeito de matar mulher a facadas no Rio é preso após ser localizado por parentes da vítima. Ataque suicida mata 50 pessoas no Afeganistão. Homem morre em unidade de saúde da Baixada Fluminense e família reclama de omissão de socorro. O Supremo Tribunal Federal autoriza novas investigações e inquérito contra o senador Aécio Neves que tinha sido arquivado. Edital para preencher vagas do Mais Médicos é publicado. O governo oferece salário de 11 mil e 800 reais e São Paulo é o estado com maior número de vagas. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um levantamento inédito demonstra que os bandidos têm hora e também lugar preferidos para atacar no Rio de Janeiro. A ideia da Secretaria de Segurança Pública é utilizar esses dados do estudo para melhorar o combate à violência. É nas primeiras horas do dia. A seguir, anunciados os novos nomes de ministros do futuro governo. A polícia encontra meio milhão de reais com o investigador aposentado. Jair Bolsonaro anunciou hoje os nomes de dois futuros ministros. Um deputado do DEM vai comandar a saúde e a Controladoria Geral da União vai continuar sob o comando de um ministro de Michel Temer. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou hoje o diretor-geral da Polícia Federal no novo governo. Veja a seguir. Edital para a vaga dos mais médicos é publicado. A prisão de uma quadrilha especializada em roubo de celular em festas. A gente volta já já. A polícia rodoviária federal apreendeu 500 mil reais em dinheiro durante uma abordagem no interior de São Paulo. A quantia estava em um carro dirigido por um policial civil aposentado de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, a polícia apreendeu uma quadrilha especializada em furtar celulares em festas na cidade. A maioria dos criminosos era de estrangeiros. A polícia acredita que o inquérito sobre a morte do jogador Daniel Corrêa será finalizado amanhã. Seis dias depois que um viaduto cedeu em São Paulo, engenheiros tentam consertar a estrutura sem causar grandes danos. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Um atirador matou três pessoas dentro de um hospital nos Estados Unidos e a ex-noiva é uma das vítimas. Um ataque suicida deixou 50 mortos e mais de 80 feridos na capital do Afeganistão. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal reabriu hoje o inquérito sobre o suposto envolvimento do senador Aécio Neves do PSDB em crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na empresa Furnas. Esse caso tinha sido arquivado pelo ministro Gilmar Mendes, mas a Procuradoria-Geral da República recorreu com base em informações bancárias enviadas pelo Principado de Lichtenstein. A suspeita é de que o dinheiro de propina tenha sido remetido ao exterior. A defesa de Aécio Neves diz que nunca houve envio de recursos ao exterior e que as investigações irão confirmar a correção dos atos do senador. O Ministério da Educação homologou hoje as diretrizes do ensino médio. As novas regras permitem que parte das aulas seja feita à distância. Um homem de 52 anos morreu dentro de uma unidade de pronto atendimento na Baixada Fluminense e a família diz que houve omissão de socorro. Foi publicado hoje o edital de inscrição de médicos para substituir os cubanos que vão deixar de trabalhar no país. No Rio Grande do Sul já faltam profissionais em vários postos de saúde. A tendência do mercado é as grandes redes de varejo crescerem, como aconteceu com os bancos e também hipermercados, e engolirem assim os pequenos estabelecimentos. Mas as farmácias de bairro encontraram uma solução para sobreviver. O consumidor está gastando mais na hora de comprar frutas nas feiras e mercados do país. Os preços subiram nos últimos 15 dias, influenciados pela chuva e também pela intressafra. Estamos na contagem regressiva para Black Friday. As promoções do comércio brasileiro prometem atrair milhares de consumidores, mas é preciso ter muito cuidado para não cair em nenhuma cilada. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.